Posso partilhar uma história convosco? Mas vamos fazer um trato. Enquanto eu vou partilhando a história, vocês controlam lá atrás e se estiver a vir um carro, alertam-me, senão ainda sou atropelado a contar-vos a história. Uma vez um rei pediu um conselho a um seu amigo muito sábio. Ele disse, eu quero um conselho que quando eu estiver muito em baixo, quando eu estiver muito triste, o conselho vai me levantar o ânimo. E quando eu estiver feliz demais, quando eu estiver numa altura muito elevada, vai me ajudar a descer mais um pouco. O conselho que deram ao rei foi simples. São três palavras simples, mas muito importantes. Disseram a ele, lembra-te sempre, isto vai passar. Isto vai passar. É tão interessante e impressionante perceber o poder destas palavras nas duas situações opostas. Você está feliz demais e lembra, isto vai passar. Para que é que isso vai servir? Para você lembrar que não deve pisar aos outros porque está numa posição elevada hoje. Não deve maltratar aos outros hoje porque você tem e eles não têm. Porque isso vai passar. Vai chegar o dia em que você não vai ter. Mas também vai servir para levantar o ânimo quando você estiver muito triste. Quando você pensar que está no pior momento da sua vida. Isto vai passar. Levanta o ânimo. Levanta o ânimo. E lembra-te que nada dura para sempre. O tempo passa. Os dias passam. Os anos passam. As pessoas passam. As vidas passam. E a situação em que você está hoje, seja ela triste, seja ela feliz, também vai passar. Já chegou a minha vez também de passar por onde estou e continuar a minha viagem. Pensem sempre nisso e não se esqueçam que vai passar.